Hombre, made up, dammit Damn Stay sevin' Gang, gang Gang, gang Rrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrra Esses as armas me deixou forte, fumei todo o poche Conexões pelas brinqueiras da sul e da norte Se eu pilho no Villa Rio, o fanny fica em choque Se cê sair da sua goma, nós arranca seu bigode Damn Fala meu nome de novo que eu te quebro na porrada Quem é um cuzão que nem pisar fora de Deus Para de falar mentira, sua mãe vai ficar envergonhada Ele fala que é bandido, falou que é envolvido Mas eu sei que a Zé Povin, ela senta no meu colo Só porque comprei um pólo, tem que ser engraçado Mas montou o monopólio, o vulgo dele é fã Ele é fã e o engraçado Nós colocou o calinho na capa porque eu vou recarar No meu pixel hoje já pingou bem mais de mil Eu não fecho com esse nego, usa minoxidil Sua minatinha deixou de lado porque seu cabelo caiu Só esse que aqui eu empurro no buraco porque eu tenho grill Só esse que aqui eu empurro forte o sábio porque eu não uso minoxidil Seu cabelo tá parecendo deserto, um nego não tem um fio Eu meti pros meus amigos que eu não ia ser preso Eu meti pra minha coroa que eu não vou ser maleado No palio do meu tipo eu tô de moto com o Lu seu pai Deita com meus manos, eu vou riscar seu CPF Tô balançando meus drags só porque eu tenho cabelo Respeito não se conta, camisa 10 Qualquer clube, vem com a minha cara e com o din-din do seu pai Mas no rolê com nóis, cê não vai, cê não vai Ah, aqui tomei a dívida e pago meus contos Tô fazendo a bola de meia, vou comprar uma goma No meu tempo difícil era só make de ponta Hoje os menores só fuma dry, hoje os menores não fuma pai Eu não fecho com paieiro, só tô fumando um albolo Se você tiver uma blanche, vou jogar cocô do louro Eu só quero mais dinheiro, nós tá pela zona norte Mulher com piercing numa amiga, tatuou meu vulgo Eu não gasto dinheiro pra comer essa puta Eu passei no canto da lombar, é fuga na viatura Comprimidos me ajuda na insônia Tô com a loira do Itrim, porra o nome dela é sonho Eu sou neneka total, ela melou meu pau Ela não quis sair da pica porque achou legal Ela gostou da minha corrente porque viu que era real Ela to com o noro maciça e viu que não era metal Eu sou neneka total, ela é sonho Eu sou neneka total, eu sou neneka e tô com a loira do Itrim, porra o nome dela é sonho Eu tô no mundo, cara Eu matei cinco beats Salve pra Guarulhos, mano